Sabe imitar carro? Carro? Ah, quer uma moto? Não, não. Eu sei imitar moto. Moto eu também sei. Moto é mais fácil, né, cara? Eu sei imitar moto de... de trilha. Moto de trilha? Como que é? Caramba! Caralho, igualzinho, velho! Tá morrendo! Eu uso isso também para imitar vaca? Pô, de forma que é essa, velho? Eu acho incrível como eu não fico full careca de vez, velho. Vai ficar, né? Daquela aparência de vai ficar, mas não fica de vez. Mas enfim, o que nós iremos ver hoje aqui no vídeo? Olá, pessoas! Tudo bom? Estou aqui com o Francisco Salete. Saletinho, diretamente do Rio... Do Rio, não, né? Do Ceará, lá na terra do Matuê. Também aqui com o Flávio Kotakas, diretamente de Campinas. Campinas! Nós estamos em Campinas, né? Claro que sim! Muitas pessoas, né, que às vezes quando quer fazer um amorzinho, faz o quê? Vai no motel. No motel? É, muitas pessoas sim, pô! É, muitas pessoas sim! Não estou falando da maioria das pessoas! Não, muitas pessoas que eu quero fazer um amorzinho, vão no motel! Sim, sim, sim! É, eu não, porque eu tenho casa. Não estou dizendo que quem vai para motel não tem casa, senão morador de rua vivia no motel. Isso aqui não acontece só em motel, acontece em hotel também, né? Tipo assim, tem a televisão lá, né? E hoje em dia todas as televisões são smart. E tem o YouTube lá, né? As pessoas mexem no YouTube. Aí tem o histórico... Aí sempre fica na televisão, fica o histórico! Histórico! Aí a gente vai ver os históricos do YouTube no motel. Meu Deus! Caramba! Basicamente é isso que a gente vai ver aqui agora, velho. E vamos ver aí o que o pessoal anda assistindo em meio, ou durante, depois ou antes. Vamos para o primeiro aqui, ó. Histórico de pesquisa do YouTube em um quarto de motel. Vamos ver aqui. Pipoca e nanquim. O que que é isso? Não sei o que é isso. Nossa senhora! Pipoca e nanquim é editora... Histórias em quadrinhos e livros. Caralho, velho! O cara buscou no YouTube, tá ligado? Caralho! Não estava tão interessante, né, o dia do cara. O cara falou assim, vou pesquisar uma história em quadrinhos no YouTube, velho. Corrida mortal, filme, Pantera Negra. Isso aqui que eu acho incrível. Os caras pesquisando filme no YouTube. Vai ter um filme lá, vai ter Pantera Negra, o novo. Acabou de ser no cinema, está lá no YouTube. MPB as melhores. Aí o cara, tipo assim, ele não sabia como é que fazia sexo. Pesquisou, né, no YouTube, sexo. O que mais me admira é o cara pesquisar no MPB, cara. Quem que faz amores com o MPB? Coisa triste, cara. Exatamente. Vídeo mulher e dando... Cara, pior que eu não me admiro de ter isso aí no YouTube, velho. Pono, pono, pono. Pono, pono, pono. Que porra é pono, pono, pono? Eu acho que, tipo, ele não quis falar abertamente em vídeo de sexo. Ah, porno, 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 talvez. Não, 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 pô, aí ele botou vídeo de mulher dando... Mas antes ele falou assim, cara, eu não quero falar abertamente que eu quero fazer sexo. Vem aqui, um vídeo de... Sabe, pono? Pono, 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 sabe? Mais um aqui, ó. MC Ticão. Bob Esponja. Bob Esponja, velho. Porra é essa, velho? Profeta Vinícius Iracete. Casimiro, aí é de boa, né? Depois daquele pá, o cara vai ver. Vamos ver o último aqui do Casimiro. Ih, lá. O cara vê um profeta que é para ficar coisadão, né? Depois que termina, aí vem um Casimiro que é para abaixar. Poesia acústica, isso aqui também, para dar uma abaixada, né, cara? Hip Hop Internacional, as antigas. Isso aqui é um negócio... Isso aí, sim. Não, isso aqui é um negócio que as pessoas pesquisam muito no YouTube, tá ligado? Tipo, às vezes eu vou em Airbnb ou em hotel, né? Porque eu não frequento motel, não frequento essas coisas aí, não. Aí sempre tem lá, Hip Hop Internacional, as melhores. Aí é sempre, ei, conflito, sente. Gente, se me ver saindo aqui, é outra pessoa. Dadinho. Indo para um motel e não comigo. Eita! Eita, porra! Brota lá em casa, a gente joga a sinuca com o teu taco. Eita, cara! Caramba, velho! Quero participar! Mais um histórico aqui, ó. Jay-Z, Young Forever, normal, musiquinha, né? Vamos botar um somzinho aqui para nós ouvir? Músicas novas de 2022. O cara está querendo atualidades. E realmente tem uma... Eu, todo, sempre quando possível, tem aquele lá, top 100 músicas mais ouvidas do YouTube, ou top 100 clipes mais ouvidos do YouTube. Brasil ou mundial, eu vejo tudo. Tanto que foi lá onde eu vi pela primeira vez o clipe... Casei com a putaria e olhei para o clipe e falei assim, que é genial, não tem como. Músicas Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha, mano. Música de Deus, né? Música de Deus. O cara ouviu um Jay-Z antes, né? E falou assim, agora quer saber? Eu quero uma música de Deus. Imagina, o cara fez uma parada muito, tipo, sabe? Hardcore. Porra! Vou ter que ouvir uma música de Deus agora para passar aqui. Povo Abandonado na Bahia. Deve ser música, sei lá, velho. É música. Quem vai querer meu bigolô? Ah, ele já quis ir atrás de uma comida, né? Vamos fazer escondidinho. Não, mano, não faz sentido nenhum desse histórico, velho. Vamos fazer escondidinho, cara. Mais uma aqui, mais uma. Porque, mano, isso aqui tem muito, tá? Tipo, a galera tira muito o print, porque a galera tira muito a foto do histórico, porque, realmente, é interessante tu ver. Eu, quando, às vezes, por exemplo, eu fui lá no Airbnb nas minhas férias, tava lá o Netflix conectado e tava, tipo, a família toda do dono do... Caralho. Ah, eu fui entrando em perfil por perfil, vendo tudo que eles assistem. Que stalker, velho! Vamos lá. Histórico do YouTube do motel, vamos lá. Isa, só jogador caro. Coração gelado. Ah, esse aqui é a música. É uma música. É uma música. É um funkzinho, som de carros. Pô, tem gente que precisa de som de chuva pra dormir, né? Som de carros, cara. Músicas novas. O galera gosta de ouvir músicas novas no motel. Ele quer pesquisar o que tem de novo logo no motel, né? Assim... Em casa, não, né? MC Drick é legal, MC Drick é bom. Filmes completos, dublados. Ó, a pessoa é muito sem o que fazer, né? Elas não vão pra trans... Tá ligado? O cara paga por uma hora, usa cinco minutos, o resto do tempo tem que fazer alguma coisa, cara. Exatamente. Não, que nem eu tinha... Eu tava vendo gente falando assim, que tinha uma... Eu não tava indo atrás, só tava vendo uma notícia e tal, o pessoal comentando no Facebook, que tinha uma garota de programa, né? Que, tipo, ela, tipo, duas horas era, tipo, 850 reais. Caralho, caralho! Aí tinha um monte de gente achando absurdo, falando que tinha que ser pernoite e tal. Mas, mano, você pernoite, isso é 12 horas. Ia durar 10 minutos, no máximo, aí depois tu ia ter a noite inteira com ela fazendo o quê? Ó, aqui, mais um do histórico do motel. A culpa é do Cabral, 50 tons abaixo do lençol. Melhores momentos do Vasco. No motel. O massa é o cara procurar a culpa do Cabral, velho. É, a culpa é do Cabral. Vou dar uma risadinha aqui. Aprender inglês. Tem aprender inglês? É verdade, né? O cara decidiu querer aprender inglês logo no motel. Aqui no motelzinho eu vou... Pô, vai ver, ele saiu com a mina gringa, tá ligado? Aí, porra, e agora? Como é que eu vou falar com essa mulher aí? Porque eu vou fazer uma aula de inglês. Pois então, ele pegou o pernoite, só durou 5 minutos. É aquele que eu tô falando. Vamos pra mais um aqui. Preliminares com gelo. Com gelo? Que porra é essa, velho? Dá boa isso aí, cara? Eu tenho certeza que uma galera vai pesquisar essa porra depois do vídeo. Vou fazer uma preliminar e espungi-lo, velho. Jorge Matheus às antigas. Playlist para estudar. Loira gostosa. Sexo em Curitiba. Por que logo em Curitiba, velho? Correta, velho. É muito específico isso aí, velho. E Baby Shark depois. Aí, depois do Baby Shark, funk e proibidão do vídeo. É muito equilibrado aqui, tá ligado? Cara, se eu fosse, se fosse eu e eu já tivesse visto essas paradas de histórico, eu ia mandar uma mensagem em forma de pesquisa, tá ligado? E aí, pesquisando. Olha o caminho que o cara fez. O cara começou com preliminares com gelo. Aí, depois, ele foi para Loira Gostosa, Deus Proverá. Lésbica, Sexo em Curitiba, Baby Shark, funk e proibidão. Aí, brancoala, velho. Tudo isso ao som de Jorge Matheus, só as antigas. E esse motel aqui que o cara tava bem entediado, mano. E olha isso aqui. Ele assistiu Rick Morin, Naruto, meu malvado favorito, tá ligado? Esse pegou pernoite, velho. É, esse aqui. Vamos fazer alguma coisa, hein, quando não tem nada para fazer. E aí, o cara que pesquisou o vídeo no YouTube. É tipo tu entrar no YouTube e pesquisar YouTube, tá ligado? Jayce Arruda vestido rosa. Oxi! Nossa, mano! Que específico! As Brasileirinhas. I-City vs. Night. Não, porque eu tenho que acompanhar uma Premier League aqui, né, pô? Mas, enfim, é isso, rapaziada. Cara, se um dia você for para um motel ou foi no hotel, dê uma olhadinha no histórico do YouTube e me manda lá no Instagram, porque, cara, vai dizer que não é uma ideia legal de vídeo, cara. Porra, é da hora. Ficar vendo... Tipo assim, isso aqui a gente quis ver especificamente de motel, mas pode ser de hotel, pode ser de Airbnb, como eu falei, tá ligado? Porque vê o que os outros estão pesquisando, vê o que os outros estão fazendo, pessoas desconhecidas fazem quando ninguém está olhando, e não é muito interessante. Olha como funciona a mente do cara. O cara quis achar o vídeo da Geyser Ruder em vestido rosa. E esse aqui pesquisou... Cara... 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 Reação conservadora. Os pingos do Ziz. Olha o cara de direita, velho. Porno depois, né? Ai, velho...